As investigações deram início com o delegado Gilmar Santana que chegou até a este homem da fotografia na identidade Rua Carlos Paliano, no bairro São Sebastião é nesta rua que o acusado de ter matado a jovem no motel o Erivan Costa, mora Foi na sua casa que o delegado Gilmar Santana com a sua equipe conseguiu prendê-lo A polícia chegou lá em casa eu fui lá em casa me buscar eu não corri Ao localizá-lo, vimos pelas marcas no corpo de que ele havia efetuado luta corporal com alguém ao questioná-lo ele não negou a gente o autuou em flagrante por este crime